Oi, como vai você? Nosso podcast que traz dicas imperdíveis de segurança no trânsito está no ar. E eu, Daniela Gurgel, agradeço muito sua atenção. Nosso bate-papo faz parte do programa Laço Amarelo. Hoje vamos falar de duas situações importantes para a segurança de quem você ama. O transporte de crianças em carros e motos. Desde abril, a regra para a permanência das crianças nas cadeirinhas mudou. Agora, só depois de completar 10 anos, é que os pequenos podem transitar sem o assento de elevação. Isso é somente para proteger a vida dele, por isso não descuide dessa regra. Já para quem vai de moto, a idade mínima para andar na garupa é também de 10 anos. E lembre-se, a criança precisa ter alcançado a pedaleira da moto com os dois pés, para dar equilíbrio e segurança a ela. Cuidando de quem a gente ama com carinho, nossas viagens só terão boas lembranças. Programa Laço Amarelo. Juntos, salvamos vidas! Legenda Adriana Zanotto